Olá pessoal, eu venho aqui e quero falar com vocês sobre a coroa de Cristo, a origem da coroa de Cristo, essa planta muito ornamental, ela é o seu nome científico, é Euphorbia mille, é um arbusto espinhoso, originário de Madagascar, muito difundido no Brasil, onde é utilizado como planta ornamental e como proteção em cercas vivas, a coroa de Cristo pode atingir até dois metros de altura, os ramos são suculentos e possuem muitos espinhos afiados, de até 3 centímetros de comprimento, quando cortada ou ferida, a planta segrega um látex leitoso, tóxico e irritante. Pessoal, o que eu quero, a minha intenção de gravar esse vídeo aqui, foi para falar sobre algo muito interessante também dessas plantas Euphorbia, antes eu quero falar sobre a diferença dessas duas Euphorbia, aqui temos nessa daqui uma diferença, por exemplo, vou tirar aqui uma folhinha, a folha dessa Euphorbia vermelha, a Euphorbia vermelha, olha aqui, é uma folha que é chamada de obovada, ou seja, ela tem um formato fazendo lembrar um ovo, obovada, está vendo? Essa é a diferença da Euphorbia, a coroa de Cristo de flor vermelha, e aqui temos a diferença da coroa de Cristo de folha de flor amarela, canário, amarelo canário, a folha da coroa de Cristo vermelha é obovada, e a folha da coroa de Cristo amarela, é uma folha lanceolada, está vendo? O formato, obovada é esse formato, e lanceolada é essa aqui, fazendo lembrar a ponta de uma lança. E outra coisa interessante que eu quero falar sobre essas Euphorbia, é a questão da... o sistema de proteção delas. Você já viu, por acaso, um inseto, um inseto mordendo uma Euphorbia? Eu nunca vi. Sabe o que acontece? Aí que está o sistema de defesa delas. É esse líquido, esse látex leitoso que ela tem, que é tóxico e irritante. E também quando vamos pegar ela, manipular, temos que tomar cuidado por causa dos espinhos. Então, vemos aqui dois sistemas de defesa. São os espinhos, que são folhas modificadas, e são também o látex leitoso, que contém essa planta, que é irritante e é tóxico. Ok? Vou ficando por aqui. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. E muito obrigado. Tchau, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.